Bora lá então, vamo lá. Galera, só lembrando, se você não deixou o like também, seja bem-vindo a mais um vídeo novo, né? Como eu sempre não faço mais início de vídeo, porque o pessoal pega e acaba simplesmente pulando, daí eu não tenho porquê de eu ficar fazendo esse tipo de início, sabe? Enfim, hoje eu vou tentar dar a danoção pra vocês aqui, uma bridgezinha nova assim que eu peguei e acabei descobrindo junto com o Xtremex. Tipo, a gente pegou e ficou, mano, lol. Eu acabei fazendo isso no meu vídeo, porém ele não posta, tipo, a gente tá gravando pro canal dele, eu falei assim, ah, gravar um vídeo já pro meu canal também. Aí de repente eu peguei e fiz o canal dele, deu muito bom, mas ele acha que não deve ter mais, se ele tiver eu vou pedir a gravação pra ele. Mas enfim, né? Esse daí é meio que um 90 graus, assim, como vocês podem ter visto aí na Thumb, é um bagulho bem divertido, bem da hora de fazer, é bem fácil, beleza? Eu também tinha postado, acho que sei lá, um vídeo ontem falando assim, nova bridgez, não sei o que, todo mundo, ah, click date, lixo, ah, 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 ah. Mas era na verdade mais um spoiler, assim, desse vídeo que eu soltar hoje. Ô, louco, velho. Ai, maldição, velho, é muito ruim, mano. Tô jogando com o teclado retinho de volta, ó, pra não falar que é choro meu, ó, vou mostrar aqui. Ó, teclado reto, ó. Não sei se vocês deram pra vocês verem ali, ó, mas o teclado tá reto agora, mano. Eu tô meio que achando, tentando acostumar a jogar com ele reto de volta. Mas sério, sinceramente, é muito ruim jogar com o teclado reto, mano. Vou virar ele aqui de volta e voltar a jogar com ele torto, porque, meu Deus, eu acho muito ruim, tipo, ficar com o braço esticado reto. Eu tenho que ficar com ele torto hoje em dia. Eu consigo, eu acho bem melhor, sabe? Enfim, deixa eu prender aqui o meu fio do mouse. Beleza. Ok, agora vamos jogar pra valer mesmo. Aquela ali foi uma partida só pra que ser, sabe? Foi o teste, vamos dizer assim. Beleza, bora lá e vamos ganhar esse daqui. Mano, é, como eu tava falando pra vocês, basicamente que eu assisti nesse negócio aqui. É meio que um noventinho, é bem básico, bem simples. Na verdade, esse daqui eu já tinha descobrido já fazia um tempo atrás, já. Só não tinha... Eu tava fazendo os vídeos, mas nunca tinha comentado, assim. Acho que até algumas pessoas estavam falando, assim, Oxe, o que é isso? Noventa graus Minecraft, não sei o quê. É bem engraçado esse daí. É bem da hora de fazer. Pra eu fazer aquilo dali é uma coisa bem simples também. Mano, o cara não morre, velho. Eu tô com um espadinho mó da hora. Ah, ele morreu. Perdi todos os itens dele, droga. Mas você vê, esse daqui é uma coisa bem simples. Você pega e fica fazendo um butterfly, tipo... Vira na sua cabeça, assim, sabe? Dá até pra você fazer dois em cima, assim, como normalmente é no Fortnite. Muito bom. Quem diria que os... Não sei explicar, sabe? Os estilos dos jogos combinaram, sabe? Tudo que dá pra você fazer no Minecraft, praticamente. Né? Entre aspas. Mas a maioria das coisas, tá? Vamos deixar assim. Eu também tô segurando o control aqui porque eu tava gravando um outro videozão aí pra vocês que vai ser essa semana. Replay mod. Daí eu não tinha... O Badger Sprint tinha que ficar segurando o control. É uma coisa meio complicada de jogar, sabe? Meio estranhão, assim. Tá segurado aqui nesse cara? Ah, não. Beleza. Beleza. O cara burrão, velho. Veio pra cima e eu sabia que tava com o Voodoozer. WTF? Vem aí. Cara, se eu tô emocionadaço ali pra cima de mim, cara. Cê é louco. Olha o cara. Como eu dpi abaixo, é... Eu acabo me limitando muito, mano. Muito limitado, velho. Eu nem fui errando. Mano, meu mouse tá muito longe do meu teclado. Ele voltou. Ele voltou? Tadinho dele. Ele por quê? Bate. Hum... Fez um MLGzinho. Aparentemente tá nem em cima, eu acho. Manito. Tô com 17 corações. O nick dele é tatari. O nick dos caras, meu irmão. O certo pra eu ganhar seria esperar. Mas o cara não vai descer, aparentemente. Se ele descer, eu vou mais só que, né? O melhor chance que ele ganhar, acho que agora, velho. Porque se eu pegar os outros baús, ele não vai ter problema de matar. Se eu pegar os outros baús, ele não vai descer, não vai descer, não vai descer, não vai descer. Quem diria que o 90 graus não ia ser útil? Só faltou o bloco. Imagina ele vem aqui. É... Cada uma, velho. GGMITO. Tá bom, né? E você é um puta riche. Você é uma aberração da raça humana. Aventa graus. Aventa graus, men. Ai, não. Tem. O Bodo já salvou muito. O que é isso, velho? Aquele 90 graus me salvou demais ali, cara. Você é louco? Ai, me salva de novo. E aí, eu vou... Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto